Ah, finalmente chegou a hora de eu ter a minha própria lambreta, a minha lambreta akumatizada, vem, vem pro vilãozinho aqui, vem, ah, chegou o momento de eu experimentá-la em grande estilo, ah, vamos ver, como eu fiquei, fiquei chique É, meu Deus, essa lambreta é muito pequenininha, meu bumbum tá flutuando, olha meu bumbum flutuando, não, 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 olha minhas pernas tão grudadas, o que que é isso, ô PKXD, faz uma lambreta maior, vem altura, tá me tirando